Muito bem-vindos ao nosso evento, UFMT Portas Abertas. Vamos dar início aqui a mais uma roda de conversas. Meu nome é Luciana, eu sou professora do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT Campus de Cuiabá, mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia de Alimentos do Campus do Araguaia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos os professores e discentes que estão aqui com a gente nessa tarde, depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente de cada um deles, de cada curso. Antes de começar a apresentação individual de cada curso, queria dar alguns recadinhos sobre o nosso evento, lembrando que todas as atividades, as rodas de conversas, as palestras, elas vão ficar todas disponíveis na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube. Então, se você que está nos assistindo agora não conseguiu assistir a uma outra atividade que estava acontecendo no mesmo horário, pode acessar depois o nosso canal, pode acessar a plataforma que vocês se inscreveram, que essas atividades vão estar disponíveis lá. Os vídeos dos cursos também, todos dessa roda de conversas, de outras que aconteceram, também estarão disponíveis no nosso canal, do canal do YouTube, do projeto, que a gente pode disponibilizar para vocês aqui no chat depois. para caso vocês queiram assistir novamente ou assistir outros que vocês não tiveram a oportunidade de participar aqui, tá bem? Os certificados, os últimos recadinhos, os certificados também serão emitidos de maneira automática e depois ao final de cada atividade, tudo bem? Então, para começar, eu vou aqui começar falando, chamando o curso de agronomia, que está aqui realizado pelo professor Milton e pelo dissente Calil, que vai contar um pouquinho sobre o curso, né, tirar algumas dúvidas de vocês, mas antes de passar a fala para eles, eu queria pedir aqui para a Elisama transmitir aqui o vídeo do curso, para que vocês possam ter uma ideia geral do que ele é, tá ok? Olá, pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a um bate-papo sobre um dos tantos... ...põe o Sistema Federal de Educação Superior. Aqui quem fala é o professor Euro Detomini, como coordenador em nome do curso de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, especificamente o do campus universitário do Araguaia, que é um dos quatro, sediado em Barra do Garças, é uma cidade de Mato Grosso, que é um dos quatro campi da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Nosso curso de agronomia foi criado no ano de 2009 e, de lá para cá, passou por uma única reestruturação curricular em 2018. Desde que foi concebido, desde 2009, o curso proporciona, em que pese, embora ele tenha sofrido essa alteração, reestruturação curricular em seu projeto pedagógico de curso, desde o começo, o curso proporciona anualmente, possibilita a entrada de 45 ingressantes, ele dispõe de oferta, ele proporciona 45 vagas, disponibiliza 45 vagas anualmente aos ingressantes. Quem são os ingressantes? Os ingressantes, por sua vez, serão aqueles que tiverem alcançado a necessária pontuação no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, e que, após isso, naturalmente, tiverem usado essas suas pontuações para escolher o curso de agronomia aqui do Campos Araguaia, por intermédio do sistema SISU. Embora a entrada em nosso curso seja anual, em todo início de ano, a acreditação das disciplinas ofertadas pelo curso, ela é semestral. Então, nós temos um curso com entrada, ingresso anual, todo início de ano, mas o cômputo das disciplinas, a matrícula em cada matéria, em cada disciplina, ela é feita de forma semestral. Nossas disciplinas são semestrais, e o nosso curso não tem oferta de disciplinas anuais. Muito bem, para que o ingressante, foi lá, passou, escolheu o curso de agronomia, ok. E para que ele seja feliz na escolha do nosso curso aqui de agronomia, aqui do Campos Universitário da Araguaia, Barra do Garças, e para que esse aluno tenha plena certeza de que fez a escolha certa, e que não terá dificuldades em concluí-lo, é recomendável que o aluno tenha afinidade, ou pelo menos sinta-se apto, e interessado, aprofundar seus conhecimentos em áreas afeitas, ligadas, correlatas à matemática, à física, à química, à biologia, e até à economia, dentre outras áreas. Por que isso? Porque, por exemplo, na atual estrutura curricular do nosso curso de graduação, o aluno passa, obrigatoriamente, pelo processo de capacitação em três disciplinas básicas, de química, passa em uma disciplina de física, passa em quatro outras, mais duas outras em estatística, além de uma outra obrigatória em economia, e também em outras de diversos campos do saber, da biologia, isso só nas áreas específicas, nas áreas, desculpa, nas áreas gerais, nas disciplinas mais genéricas. Nas disciplinas mais específicas, o aluno vai passar por matérias como fitossanidade, que envolvem conhecimento de física e também conhecimento de biologia, vai passar por disciplinas na área de engenharia agrícola, vai passar por disciplinas como solo e clima, em áreas relacionadas à fitopatologia, que são doenças de plantas, vai passar por fitotecnia, produção de sementes, silvicultura, nutrição animal, agrometeorologia, agroecologia, planejamento e projetos, desenho técnico, topografia, mecanização, máquinas agrícolas, irrigação e drenagem, então irrigação e drenagem, máquinas agrícolas, por exemplo, são áreas ligadas à engenharia agrícola, por sua vez, depende de conhecimentos ligados à matemática, física e assim por diante. Nosso curso dispõe hoje, em termos de infraestrutura, conta com laboratórios de desenvolvimento de pesquisas em fitopatologia, em tecnologia de sementes, em análise de solos, em apicultura, agronegócio, dentre outros. Pretendemos, naturalmente, ampliar o número de laboratórios e também a qualidade de nossa infraestrutura. E, para isso, contamos com o apoio da sociedade. Muito bem. O que faz o engenheiro agrônomo? Então, já falamos um pouco sobre o campus, sobre o curso, sobre a estrutura do curso, e o que faz o engenheiro agrônomo depois que ele se forma? Então, temos que lembrar que agrônomo e engenheiro agrônomo são duas palavras sinônimas, não há distinção técnica entre essas duas palavras, entre esses dois termos. em termos regulamentares, o concluinte do curso de agronomia, logo depois que ele se forma, ele cola grau para se formar, e aí, no que ele cola grau, ele automaticamente se torna um bacharel em agronomia. Ele não se torna ainda um engenheiro agrônomo, ou um agrônomo, ele se torna um bacharel em agronomia, que é, na verdade, um grau acadêmico no curso de agronomia. E depois que ele faz isso, ele deve tomar as providências necessárias para pleitear a expedição de seu registro profissional junto ao sistema CONFIA, CREIA. O que é o CONFIA? O CONFIA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Tá certo? E aí, depois que ele pleiteou e o CONFIA acolheu o pedido, e aí, então, aí sim, esse egresso do curso de agronomia estará habilitado ao exercício da profissão do engenheiro agrônomo, ou de agrônomo. Vale dizer que a profissão do agrônomo foi a primeira a ser regulamentada no país, ainda lá na década de 1930, mais precisamente em 12 de outubro de 1933, quase 100 anos atrás. Então, essa data é muito importante, né? Não era necessário dizer, mas 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, do nosso querido país aqui, dessa potência agrícola, dia também das crianças e dia do engenheiro agrônomo. Muito bem. No Brasil, e também no exterior, o profissional do engenheiro agrônomo, ele costuma ter competências de atribuições multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares. Essas três coisas são, embora sejam palavras parecidas, elas são um pouco diferentes entre si e o agrônomo, ele desenvolve atividades dessas naturezas. Ele pode ser visto trabalhando em lavouras, com produção animal ou com produção vegetal, na zona rural ou até na zona urbana, em hortas urbanas, por exemplo, sem problema nenhum, ou então em controle de insetos na área urbana. Eu conheço alguns agrônomos que têm empresas de detetização, está certo? E trabalham quase exclusivamente em zonas urbanas. Podem também trabalhar nas agroindústrias, especialmente nas agroindústrias de alimentos, em empresas fabricantes de insumos, como as de fertilizantes, defensivos agrícolas, principalmente, nas empresas de sementes, de suplementação animal, nas empresas de produção de máquinas agrícolas e de tecnologia relacionado a todos esses segmentos aí. Trabalha também, irá trabalhar também no segmento de proteção e serviços ambientais, em comunidades e assentamentos rurais, com logística e transporte de cargas agrícolas, mercado de crédito junto aos bancos, muito boa, trabalhando no setor de varejo, no setor de consumo, diretamente ligado ao consumidor, que é a ponta final de toda a cadeia do agronegócio, na ponta mais refinada, né? E, por fim, também trabalho nas áreas de ensino e desenvolvimento tecnológico, que engloba pesquisa e inovação. Esse é o meu caso, como engenheiro agrônomo, formado há 20 anos, e trabalho atualmente com ensino ligado à agronomia. Muito bem. Então, ficou claro aí, né, que há uma ampla gama de atuação para poder trabalhar, para o engenheiro agrônomo poder exercer o seu mistério. E a demanda por esse profissional, por mais antigo que seja, a sua regulamentação, a regulamentação dessa profissão, é crescente e sempre promissora no Brasil. Ok? O curso de agronomia é de imprescindível relevância nos cenários socioeconômico e ambiental do Araguaia, do Mato Grosso e também do Brasil. E até do exterior, né? Obviamente. Mas, vamos nos resumir aqui, por enquanto, ao Araguaia, ao Mato Grosso, ao Brasil. O engenheiro agrônomo, ele sempre vai estar presente no desenvolvimento socioeconômico das regiões em que ele estiver atuando. Muito bem. Diante de tudo isso, em face de tudo isso que foi apresentado, nós aqui do Araguaia esperamos você, esperamos e incentivamos você, egresso do ensino médio, a investir seu tempo e suas aptidões nesse famoso e ainda promissor curso, em especial, o nosso aqui do Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças, da Universidade Federal de Mato Grosso, ao FMT. Deixo aqui também as nossas informações para contato. Nosso e-mail é o Agronomia Cua. Cua significa Campus Universitário do Araguaia. Então, repetindo, Agronomia Cua, arroba, ufmt.br. Nosso website, que está em constante reformulação, é o www.ufmt.br barra curso barra agronomia ifem cua e o telefone para contato, é o telefone fixo, telefone institucional, é o 6634020730. Estamos também nos organizando para nos apresentar melhor nas principais redes sociais. Grande abraço a todos e a todas. Fraterno abraço, novamente. Aguardamos você em nosso curso. Bom, então, agora eu passo a palavra para o professor Milton, que você colocou alguma complementação ao nosso vídeo, ao vídeo apresentado, para a gente ficar à vontade, professor. Olá a todos. Estou tentando ligar a câmera aqui, mas não está ligando. Talvez alguém aí possa ligar para mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Aí, deu certo. Vamos lá. Então, olá a todos. É um prazer estar aqui. apresentando algumas informações do nosso curso. O professor Euro já falou bastante coisa. Acho que ele resumiu bem todas as linhas, as áreas de atuação do nosso curso. Mas, apenas uma complementação. Então, o nosso curso de agronomia, ele é um curso que ele é multidisciplinar. Ele envolve várias áreas. a gente tem aí com muita característica bases fortes em química, em matemática e biologia. Esse é o tripé básico do curso de agronomia. Então, a gente precisa conhecer bastante das leis da natureza, das condições de clima. Então, por isso, dependemos muito de química, de física e da biologia, é claro, para o cultivo das plantas. Então, isso é muito importante para quem tem a intenção de vir a fazer o curso, porque já tivemos muitos casos de chegarem pessoas um pouco desinformadas, achando que agronomia se trata muito do preparo, do plantio, obviamente sim, mas isso com muita ciência por trás. Então, deixo aí essa complementação. O Brasil é um grande produtor de alimentos para o mundo inteiro. Essa participação importante do Brasil vai continuar por muito tempo. Nós temos muito a contribuir ainda com a produção de alimentos de forma sustentável. Usamos adequadamente o nosso meio ambiente para produzir alimentos sem degradar, sem poluir. Obviamente, algum e outro desencontro acontece, mas toda a nossa ciência agronômica trabalha para que a produção seja sustentável, com qualidade, para que muitas das pessoas que estão nas cidades, que muitas das vezes não têm conhecimento tanto do campo, saibam que lá no campo tem muita gente trabalhando para que vocês cheguem no supermercado, tenham ali o leite, tenham a fruta, tenham a verdura, tenham a carne. Então, se não fosse esse trabalho muito árduo lá do campo, isso não estaria disponível para que as pessoas tivessem o conforto da cidade. Então, acho que esse é um canal, um canal que aproxima a universidade, da sociedade. Estamos de porta abertas para quem queira vir aqui, conhecer o curso, saber as bases da nossa formação. Obrigado. Complementando só um pouco a fala do professor, agora mais para o lado do discente, eu, me apresentando, sou o Calil Murilo, sou discente do curso de agronomia, já estou no meu último ano e falando um pouco para, agora, para quem ouvir, quem é o egresso do ensino médio, hoje o curso nosso, o curso de agronomia, ele disponibiliza tanto essa parte teórica, que é uma parte que todos nós precisam, mas uma parte prática, muito preciso para todo mundo, todos esses egressos que entraram no curso, conseguir sair. Hoje a gente tem laboratório de solos, tem laboratório de fitopatologia, que te dá uma boa prática para quando a gente for sair. A gente também tem uma grande sessão rural, a gente tem professores, tanto o professor Milton como tem o professor Glauco, tem os outros professores que também tem projetos fora da universidade, junto com empresas e junto com produtores rurais de pequenos e grandes portos também. Hoje também a gente temos também, agora para um lado mais, saindo um pouco mais do educacional, hoje o curso de agronomia ele tem um atlético também já consolidado aqui dentro do Vale do Araguaia, dentro da universidade. Nós também temos, também está na reformulação agora com a nova turma que entrou, a empresa Júnior, que também tem excelentes projetos também com extensão rural. Hoje a nossa parte, tanto na universidade, tanto para dentro da universidade, como para fora, a UFMT, o curso de agronomia ele é muito amplo, como o professor Euro diz, como o professor Milton diz, a gente consegue auxiliar, a gente consegue aprender e auxiliar de diversas formas, de forma de extensão rural, de fotopatologia, de solos. Hoje, e como, contando os nossos professores, disse, hoje a gente também tem o Instagram, acho que é da empresa Júnior também, o Instagram do pessoal da Atlética também, quem quiser estar procurando a empresa Júnior Atlético ou qualquer outro estudante, vai ser muito bem-vindo e a gente vai estar sempre de portas abertas para poder esclarecer qualquer dúvidas, quiser, tipo, mandar mensagem, um áudio, qualquer coisa, a universidade, como o projeto já diz, a universidade, o curso está de portas abertas para qualquer pessoa, para qualquer, até quem já passou, tipo assim, algum produtor, alguém quiser vir também conversar com a gente, a gente sempre vai estar ouvidos para poder auxiliar da melhor forma possível toda a sociedade. Muito obrigada, professor Milton, Calil, depois a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Vou chamar agora, vou fazer a apresentação agora do curso de Ciências Biológicas, tendo aqui como representante o professor Sérgio, Sérgio Marcelino Oliveira, deixa eu só, ah tá, Elisa, se você quiser colocar a apresentação primeiro do curso, depois a gente passa a palavra para o professor Sérgio. Olá, sou o professor Sérgio Marcelino de Oliveira, sou docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso no campus universitário do Araguaia. Eu sou biólogo de formação e leciono as disciplinas de Biologia Celular e Molecular e de Histologia e Embriologia. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que está sediado na unidade 1 do campus universitário do Araguaia, que fica na cidade de Pontal do Araguaia, localizada na divisa com o estado de Goiás, às margens do Rio Araguaia e do Rio Garças. A criação do curso aconteceu em 1981, ainda como curso de Ciências, sendo atualizado em 1987 para Licenciatura em Ciências Biológicas. Atualmente, contamos com 45 vagas anuais, ofertadas uma vez por ano. A região onde o campus universitário do Araguaia está inserido favorece as atividades a serem desenvolvidas pelo licenciado em Ciências Biológicas, pois conta com uma grande rede de instituições de ensino, tanto de ensino básico quanto de ensino superior, além de estar cercado pela biodiversidade ímpar do Cerrado Brasileiro. É esperado que o candidato ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tenha conhecimentos prévios da disciplina de Biologia, que é o foco principal do curso, mas também de Português, Matemática e Química, além de possuir afinidade com a docência, por se tratar de um curso de licenciatura. O curso de Ciências Biológicas do campus universitário do Araguaia tem a missão de formar licenciados de forma sólida e ampla, com base na integração das diversas áreas da biologia, com competências, habilidades e posturas que permitam ao biólogo aqui formado atuar plenamente na pesquisa, ensino e extensão. Podendo assim trabalhar em escolas de ensino básico, em órgãos públicos, museus, organizações não governamentais, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, tanto privadas ou do poder público. Nossa infraestrutura está preparada para receber os alunos e para fazê-los se sentirem em casa para desenvolverem todas as atividades propostas pela nossa grade curricular, a fim de se tornarem profissionais humanos e capazes de atender as demandas que o mercado de trabalho exige. Temos salas de aula climatizadas e totalmente adequadas para que nossos alunos possam desenvolver bem as atividades didáticas que lhes serão ofertadas. Além disso, nosso aluno tem à sua disposição vários laboratórios didáticos, como laboratório de anatomia, laboratório de biologia geral, laboratório de microscopia, dentre outros, onde as atividades práticas das disciplinas do curso serão desenvolvidas. Mas como a universidade é bem mais que a sala de aula, nossos alunos têm a oportunidade de ter contato com várias outras atividades durante o seu passamento pelo curso. Atividades essas que estão relacionadas com a pesquisa e a extensão universitária. A cada semestre, nossos professores oferecem cursos ou programas de extensão, onde os alunos podem experimentar, como universitários, o contato com a sociedade, através da troca de saberes, podendo interagir e ajudar a transformar a realidade social da nossa sociedade. Temos vários grupos de pesquisa que podem receber nossos alunos, dando a eles a oportunidade de experimentar as diversas e diferentes áreas da pesquisa da biologia, desde a ecologia, a zoologia, a genética, a morfologia e até a educação. Como o nosso curso é uma licenciatura, nossos alunos têm contato direto com as escolas onde poderão atuar quando formados, através dos programas PIBID e de residência escolar, onde acompanham o dia a dia e a rotina da sala de aula, desde a preparação até a apresentação de uma aula. Bom, este é um pouquinho do que o nosso curso pode oferecer. Venham conhecer o nosso curso e a nossa universidade, ficaremos muito felizes em recebê-los. Quem quiser entrar em contato, pode procurar a página do nosso curso no site da Universidade Federal de Mato Grosso ou pode ligar no telefone 663402-1108, que é da Secretaria da Unidade Pantal, ou no 663402-1119, que é o telefone da coordenação do curso de Biologia. O e-mail da coordenação é biologia.coa.ufmt.com Professor Sérgio, se quiser fazer alguma complementação, pode ficar à vontade também agora, nesse momento. Vamos lá, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Acho que eu tentei deixar bem claro no vídeo que o nosso curso é um curso bastante amplo. Nosso curso é um curso que... De começar com... Oi? O nosso curso é um curso que abre um leque enorme de possibilidades para que o biólogo possa trabalhar depois. O nosso curso é um curso de licenciatura, então ele, basicamente, ele forma licenciados, ele forma professores para trabalharem nas séries iniciais, no ensino fundamental e médio. Mas, como nossos professores, eles atuam também na pesquisa, a gente tem diversas linhas de pesquisa que podem servir de base para que o biólogo, a informação, possa adquirir conhecimento e se especializar um pouquinho para também trabalhar depois da graduação. O nosso curso também, por essa diversidade bastante grande, tanto no ensino quanto na pesquisa, ele acaba dando base para o aluno também seguir na pós-graduação. Nós temos vários alunos que seguem a carreira acadêmica fazendo mestrado, doutorado, e a gente vê muitos egressos que conseguem galgar mais esse degrau depois da graduação, seguindo na pós-graduação. E a gente fica muito feliz com isso. E eu queria deixar nossas portas abertas, como o próprio nome do evento fala, eu queria deixar nossas portas abertas. A gente está com esse pequeno problema causado pela pandemia, que a gente está com as nossas atividades presenciais prejudicadas, mas vocês podem, quem quiser entrar em contato, pode utilizar o e-mail de contato com a coordenação ou a página do curso no site da universidade. Nós estamos à inteira disposição para quem quiser conhecer um pouco mais a nossa universidade, o nosso curso. Estamos à disposição. Obrigada, professor Sérgio. Se alguém que esteja nos assistindo tiver alguma dúvida, pode já deixar aí no chat para depois a gente repassar aqui para os professores, tá? Agora, por fim, a gente vai apresentar o curso de Engenharia de Alimentos que está sendo aqui representado pela professora Júlia Teixeira de Paula. Professor, eu vou passar primeiro o vídeo e depois eu te dou a palavra, tá ok? Elisema, pode ficar à vontade. Obrigada. Ou seja, usingades de Facebook Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 O nosso curso de engenharia de alimentos do Campus Araguaia Ele funciona desde 2006 Atualmente tem 45 vagas com entrada anual E o tempo mínimo do curso de engenharia de alimentos do curso de engenharia de 5 anos Externos, como também na parte de consultoria Ou até mesmo abrir a sua própria indústria e empreender nesse ramo ehistoireauer no fundo de ingênci??? a visão do aluno, o Gabriel é o nosso aluno do monossimestre e pode falar um pouquinho mais sobre a visão do aluno para vocês. Desde já eu agradeço a oportunidade de divulgar um pouco o nosso curso e queria convidar a todos também a conhecer o nosso curso aqui no Campos de Araguaia em Cidade Barra do Graça. Obrigada. Gabriel, você quer dar uma palavrinha para a gente? Falar um pouquinho sobre a sua experiência aí no curso? Será que eu estava com alguma dificuldade, professora? Aí, deu certo. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Oi, Gabriel. Obrigada pela sua presença aqui no nosso evento. Você gostaria de falar um pouquinho sobre a sua vivência no curso de Engenharia de Alimentos? Como que tem sido para você fazer parte dessa equipe do curso de Engenharia de Alimentos? Então, para a gente sempre é gratificante, um desafio enorme, com certeza. A graduação é mais uma etapa na nossa vida, que a gente está experimentando aqui. E o curso de Engenharia de Alimentos, ele abrange várias áreas dentro da engenharia em si, da microbiologia, biologia e de outras disciplinas também. E a minha formação, então, eu iniciei o meu período em 2015 e desde então eu venho participando de toda a infraestrutura que a UFMT oferece para a gente. E sempre é maravilhoso acompanhar todo o período, o semestre, sempre experiências novas. E a UFMT tem a possibilidade de nos dar condições excepcionais, né? Dentro de infraestrutura, laboratórios, dentro de toda a legislação que isso exige também. Então, assim, para nós sempre foi, sempre nós, quando eu digo nós, assim, a comunidade dissente, né? Sempre foi bem prazeroso e um grande desafio. Legal, Gabriel, que bom, que bom que você pôde vir aqui conversar com a gente hoje. Bom, pessoal, então, esses foram os cursos que a gente gostaria de apresentar na nossa roda de conversa, mas agora a gente poderia fazer um bate-papo, né? Se o professor quiser falar um pouquinho mais sobre alguma questão específica do curso. Eu dei uma lejinha aqui rápida agora nos comentários, ainda não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser saber mais alguma coisa bem específica, pode perguntar aqui no chat pra gente poder repassar aqui aos participantes da aula de conversa. Mas pra iniciar, né, até o pessoal se manifestar, eu gostaria, assim, que os professores comentassem um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Nós estamos aqui numa área, numa região, vamos dizer assim, né? Que produz-se muito alimento e aí a gente precisa processar esses alimentos, precisa cuidar do controle de qualidade desses alimentos, precisa cuidar, né, enfim, de diversos aspectos, né, desse alimento. E se o professor Milton e a professora Julia pudessem falar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho e depois o professor Sérgio comentar, né, sobre como que é a recepção, né, dos egressos do curso de ciência biológica também aqui no Estado, se a maioria vai pra fora, como é que fica, até pra quem estiver nos ouvindo agora ou quem for assistir esse vídeo depois, acredito que vão ter dúvidas com relação a isso. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre a experiência que vocês têm tido com os egressos. Sra. Júlia, pode falar primeiro, se quiser. Bom, é, no nosso curso, né, nos últimos anos, nós temos visto aí os egressos seguindo em sua grande maioria pra indústrias aqui da região do Mato Grosso, acho que é um Estado que absorve muita gente nossa e também alguns alunos têm aptidão, né, pra seguir carreira acadêmica e acabam indo pro mestrado tranquilamente. Então, nos últimos anos, todos os nossos egressos estão alocados já. E eu, como eu disse, né, o Mato Grosso é um Estado muito bacana, porque o agronegócio aí que movimenta o nosso Estado tende a crescer cada vez mais e absorver os nossos egressos aí em relação a campo de atuação, tende a ser mais pra indústrias frigoríficas ou laticínios, mas tem muitos também que optam em seguir a carreira acadêmica em universidades aí de São Paulo, Santa Catarina, principalmente. Bom, dando continuidade aqui, o nosso curso de agronomia tem formado profissionais e, em sua grande maioria, o ano passado fizemos um estudo com os egressos, né, e a gente observou que a grande maioria dos egressos estão trabalhando na área, né, e principalmente na região do Mato Grosso ou aqui do Vale do Araguaia, em Goiás. A região nossa do Vale do Araguaia tem se desenvolvido muito na parte de agricultura e também profissionalizado bastante a parte da pecuária, principalmente nesses últimos dois anos que a proteína animal, né, a carne, todos conhecem isso, agregou um valor muito alto de mercado, então isso tende a acelerar esse processo de profissionalização. Quando eu digo profissionalização, a nossa pecuária sempre foi uma pecuária extensiva, né, animais a pasto, baixo investimento, baixo manejo, né, isso, inclusive, do ponto de vista técnico e ambiental, há bastante inconvenientes, porque não há um cuidado em relação ao manejo do solo, em relação à adubação, para que tenha um pasto que faça cobertura do solo, que seja menos degradante ao ambiente, né, então isso tem melhorado muito. Então nossos egressos têm se estabilizado muito aqui na região, e um feedback positivo que a gente tem tido, é que antigamente acontecia muito das empresas que estão trabalhando aqui no agronegócio, na região, trazerem estudantes, estudantes não, profissionais, recém-formados, das suas regiões, do Paraná, do São Paulo, Minas, né, e recentemente a gente tem observado um movimento diferente, as empresas estão preferindo vir até os nossos cursos regionais, fazer os processos seletivos, considerando que os profissionais daqui, da região, são os que mais conhecem a região, e com essa formação, que estão tendo, uma boa formação, né, eles estão preenchendo muito bem as posições, então o inconveniente de muitas das vezes os profissionais de regiões um pouco distantes virem para a região, é que acabam não ficando aqui muitas das vezes, a empresa acaba, essa mudança desfavorece, né, então com essa lacuna que a universidade, né, não só nós, mas outras universidades estão preenchendo, estão permitindo que os nossos profissionais aqui da região, que conhecem muito bem a região, estão se alocando nas empresas instaladas, nas atividades aqui da nossa região, então isso é uma boa, isso mostra que a gente está cumprindo o papel regional de desenvolvimento. Bom, no curso de ciências biológicas, nossos agressos têm, e têm tido a oportunidade de atuar, tanto na região, quanto fora do nosso estado, porque o biólogo, como ele tem uma formação muito ampla, ele pode atuar em diversas áreas, inclusive na área ambiental. E a nossa região, ela tem uma diversidade ambiental muito grande, então a gente tem várias áreas de preservação, vários parques, que podem absorver esse profissional da biologia, e o Brasil como um todo, ele tem essa diversidade muito grande na área ambiental, estou falando da área ambiental, mas como a formação do biólogo é bastante ampla, a gente pode atuar, por exemplo, como eu atuo, eu acabei virando bicho de laboratório, eu faço pesquisa dentro do laboratório, mas geralmente o que mais atrai o biólogo em formação, principalmente em formação, é a área ambiental, por conta de poder viajar, de poder estar em contato com a natureza, que é uma parte mais, geralmente mais cativante. poucos viram bicho de laboratório como eu virei, me tornei de ficar fechado dentro do laboratório. Mas são áreas extremamente ricas, são áreas de atuação extremamente cativantes, que o biólogo em formação vai tendo contato com todas essas áreas durante a formação, porque no nosso curso a gente tem docentes de áreas muito diversas, desde a área da educação, que é a área de formação do curso de licenciatura, quanto a área de pesquisa. Inclusive, após o término do curso, o aluno, a gente tem egressos que continuaram na área acadêmica, estão fazendo mestrado, a gente tem uma possibilidade muito grande de atuação na área acadêmica, em Goiânia, no interior de São Paulo. Então, isso acaba possibilitando uma inserção no mercado de trabalho muito grande para o biólogo, contando com essa grande gama de áreas de atuação para nós, biólogos. Professor Sérgio, a região em que nós estamos, o que não falta é o que pesquisar, com toda essa biodiversidade ainda pouco explorada, acredito que temas para pesquisa e até mesmo para atuação profissional é o que não falta para os egressos do curso de ciências biológicas. Exatamente, com essa expansão da agropecuária, da agricultura, da indústria como um todo, a nossa região está passando por isso há uns anos, é extremamente importante a atuação do biólogo também para ajudar nesse desenvolvimento de forma que isso não cause impactos ambientais. Então, é extremamente importante essa atuação parceira, essa parceria. E essa preocupação, né, professor? Quem está nos acompanhando aqui desde o começo da tarde, todos os cursos que passaram por aqui tiveram, independente de quais, sempre destacaram essa questão da preocupação com a sustentabilidade, com a preservação ambiental, e vocês podem estar percebendo que hoje em dia, né, no mundo em que vivemos, nenhum profissional trabalha sozinho, ele sempre vai trabalhar em equipes multidisciplinares. Então, sempre vai haver aí onde, nas diversas áreas que existem, seja no agronegócio, seja na economia, seja na indústria, sempre vão ter profissionais multidisciplinares para desenvolver aquela atividade ou aquele conceito de produção ou processamento, ou o que quer que seja, né? Então, realmente, o estudante atual, o futuro egresso, ele tem que estar antenado com relação a isso. Pensar fora da caixinha, como a gente costuma dizer, porque hoje em dia, ele pode atuar em diversas áreas, diversas modalidades, desde que ele tenha essa habilidade, né, de conseguir trabalhar em equipe. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, eles estão com interesse em algum desses cursos que a gente tem aqui na URMT, é, ah, mas eu achei que, se eu fosse essas licenças biológicas, eu ia ter que só dar aula no ensino médio. Vocês estão percebendo que não é assim, né? Que tem uma ampla possibilidade de atuação aí, né? Para vocês, assim como o agrômodo não ficar só no campo ou o engenho de alimentos só construindo equipamentos, a gente pode ter uma, realmente, uma visão muito maior, né, dessas profissões, quando vocês estão aqui dentro da universidade. Por isso que a gente quer abrir as nossas portas para que vocês venham conhecer essas profissões, venham conhecer, né, esses campos de atuação, e aí possam decidir de forma mais consciente que curso querem fazer futuramente, que área querem atuar no futuro. Eu queria só para a gente completar essa fala aqui, ouvir um pouquinho dos alunos, do Gabriel e do Calil, a gente está falando aqui mais da parte técnica, né, professores, né, do dia a dia dos cursos, das disciplinas, mas eu queria ouvir aqui agora dos alunos, também essa outra versão, esse outro lado da universidade, porque, assim, né, todos nós fomos alunos um dia e sabemos como isso também contribui para a nossa formação pessoal e profissional. Como que é essa vivência, né, com os colegas de turma, com os colegas de outras turmas, as festas mesmo, não precisa falar os detalhes, né, mas, assim, como que é viver a universidade? Porque eu acho que para quem está nos ouvindo, é importante a gente deixar isso bem claro, porque ainda há muita dúvida, há muitas pessoas que ainda, quando a gente conversa, assim, da sociedade, eu digo, acham que a universidade, que a UFMT é uma universidade paga, então não vai ter dinheiro para ver isso daqui, então acho que é importante a gente aproveitar esse momento para esclarecer isso também. Nós somos uma universidade pública, com ensino gratuito e de muita qualidade, né, então estamos aqui ansiosos, esperando todos vocês que queiram conhecer os nossos cursos, e eu vou deixar aí, né, essa missão para o Calil, para o Gabriel, convencer vocês também, que além da parte técnica, tem a parte boa, não que a parte técnica seja ruim, né, pessoal, mas tem a parte, vamos dizer assim, divertida, né, meninos? A parte divertida de estar na universidade, eu queria que vocês falassem um pouquinho, dentro da medida do possível, do horário que nós estamos conversando aqui, tá, meninos? Mas falassem um pouquinho dessa experiência de vocês, para também motivar, né, esses alunos que estão pensando em fazer algum curso na universidade, para que eles realmente, não, é, tá legal, eu vou ser um ótimo profissional, mas também eu vou poder me divertir durante esse período que eu vou estar cursando esses quatro, cinco anos do curso que eu descobri. Falando sobre isso, né, eu acho que hoje, o network que a gente tem com os nossos, com os nossos companheiros, tantos que já saíram e como estão lá dentro, eu acho que é tipo assim, é fundamental, eu acho que muitos, igual às vezes eu tenho a possibilidade de fazer o estágio em algum lugar e aquele lugar talvez eu não me encaixo, só que aquele outro, aquele lugar que eu não me encaixo, o meu amigo vai se encaixar, entendeu, a minha amiga vai se encaixar, então é aquela hora que a gente pode, tipo assim, tá trocando figurinhas, entendeu, tá podendo colocar o estágio na mão de um amigo nosso, que tá melhor qualificado naquela área e tal, e uma coisa que, tipo, eu acho que a gente já tá esperando, até o Gabriel também pode falar isso, é o tal do intercursos, tipo, o intercursos, tipo, a gente, a galera, tem muita gente igual da minha sala, de cursos que, não, eu não jogo bola, eu não jogo vôlei, eu não jogo basquete, mas é a integração que a gente tem com outros cursos, entendeu, aquele momento que você tá ali na quadra, que você tá na bateria, mas que, tipo assim, que você tá ali, torcendo contra o seu time, torcendo contra um outro time e tal, esse momento é um momento muito prazeroso, né, é o momento que a gente tem mais de, tipo assim, de ligação com outros cursos, um RU, um espaço de vivência, esses momentos são, tipo assim, são momentos que são ímpares na nossa vida, né, porque, tipo, depois que você acaba a universidade, depois que você forma, quando você ainda vai pro mestrado, pro doutorado, que sai um pouco da universidade, tipo assim, a gente sente falta, né, a gente sente falta desse amigo, de um outro curso, porque é uma outra vivência, você tá ali todo dia com aquelas mesmas pessoas, ouvindo a mesma coisa, mas na hora que você pega alguém que é, tipo, que tá fazendo letras, alguém que tá fazendo uma biologia, que aí, no caso, é em outro campo, sabe, essa troca de vivência, também é uma coisa que, que acrescenta muito na gente, entendeu, porque a gente pode um pouco, expandir um pouco o nosso mundo, entendeu, um pouquinho a nossa vivência, que a gente tem, igual eu, tô fazendo agronomia, você é agrônomo, a minha vivência todo dia, tipo assim, a gente pensa em solo e planta, solo e planta, mas na hora que vem outra pessoa da farmácia, que vem com outra experiência, acrescenta também no eu, entendeu, acrescenta em mim, pra eu poder sair dentro da universidade, poder passar o que aquela pessoa da farmácia, aquela pessoa, tipo, da biomedicina me ensinou, entendeu, então essa vivência, essa troca de sinergia com outras pessoas, de outro curso, de outro campo, é tipo assim, é uma das coisas mais legais que a gente tem, dentro da universidade, né, deixa o Gabriel falar um pouquinho também, não, tá certo, nossa, é justamente isso mesmo, eu até brinco com os meus colegas também, de turma, que a UFMT é justamente isso, né, a gente viver uma mini sociedade ali dentro, cheio de regras também e tudo, e todo mundo vivendo uma democracia, né, em si, e tudo ali funciona, né, na verdade, a gente tem, pode compactuar com tudo, pode pegar essa disciplina em outros cursos, pode, então a gente expande bastante ali dentro mesmo, a gente literalmente, né, foge da casinha mesmo, a universidade proporciona isso pra gente viver, né, essas experiências ali dentro, que é uma vivência gigante, né, então, assim, é maravilhoso, gente, é gratuito, tem uma, um, um, um quadro de profissionais, muito gigante, são pessoas muito bem qualificadas, doutores, né, da vida e tals, então, é justamente isso mesmo, é tudo isso e mais um pouco, sempre tem mais um pouco, é sempre uma caixinha de surpresas, sempre é um conhecimento, é alguém que te informa alguma coisa, é um, é isso, é um estágio que você pode trocar com alguém, então, é muita coisa que a universidade proporciona pra gente, de centro, e a experiência maravilhosa, né, a mais maravilhosa que todo mundo fala, né, que a gente tá aí, né, começando a vida profissional, então, tá tudo começando, né, na verdade, então, assim, a gente é muito bem qualificado, muito bem instruído mesmo, a seguir um caminho, e ser muito, muito bem, uns ótimos profissionais, na vida, e no, e em todo conhecimento. A gente, pelo menos na agronomia, é um curso, tipo, a gente é uma universidade do interior, então, tem muitas, muitas pessoas de fora, muitas, igual no meu curso mesmo, tem gente de Goiânia, tem gente do Paraná, tem gente de Santa Catarina, tem gente, então, a gente fala que hoje a universidade é a nossa família, porque, tipo assim, é ali que, porque às vezes, não dentro da universidade, mas às vezes eu moro num prédio, onde que tem, tipo assim, galera da matemática, eu moro no apartamento de cima, é alguém de letras, então, hoje a universidade, para nós que é de fora, hoje a universidade é a nossa família, entendeu? É a pessoa que, às vezes, tipo, é o ouvido amigo, entendeu? Hoje eu posso dizer que, a minha segunda família, eu posso dizer que hoje meu nome, tipo assim, meu sobrenome é o FMT, porque eu posso dizer que o FMT é a minha família fora de casa. Que lindo ver os olhinhos dos meninos brilhando, quando fala da FMT, de toda essa experiência, né? E é isso mesmo, é importante pensar que dentro da universidade, é onde você vai construir o seu, o seu network, que vai te fazer diferença lá no futuro, né meninos? Acho que já ouviram, devem ter ouvido isso já de alguns regressos, lá daqui 20, 30 anos, quando estiver no mercado de trabalho, sempre vão se deparar, né? Vão fazer uma ligação para, numa outra empresa, para um negócio, ou qualquer outro motivo que seja, vira e mexe para encontrar alguém, que vocês conheçam da faculdade, seja do próprio curso, ou de outros cursos. Então, tudo que você faz de bem aqui, se colhe de bem também lá no futuro, e ao contrário, né? Mas, é realmente um momento espetacular da vida de todos. Eu costumo falar bastante para os meus alunos, que independente de que rumo, né? A carreira profissional deles tomem, esse período da universidade, faz a diferença na vida deles, né? Mesmo que eles não sigam a carreira, a gente sempre torce, claro, faz de tudo para que eles sigam a carreira, né? Do curso que eles estão fazendo. Mas, se por ele motivos isso não acontecer, eu tenho certeza que a experiência que eles vivenciaram na universidade, vai fazer a diferença na vida pessoal e profissional deles, mesmo que não seja naquela carreira que eles se formaram, tá? Porque esse network, essa habilidade de falar, né? em público, que a gente faz muitos seminários, né? E não tem um motivo para isso, os alunos odeiam, mas a gente tem um motivo, é para treiná-los para falar em público. Os trabalhos em grupos, que eles também odeiam, preferem muitas vezes fazer sozinhos, mas também tem um motivo, porque lá na frente, no mercado de trabalho, eles nunca vão trabalhar sozinhos, então tem que treinar, né? Na universidade, conviver com outras pessoas, aprender a ouvir, aprender a se impor, claro, com muito respeito, ética sempre. Então, tudo ali é um aprendizado, é o momento que vocês podem testar, treinar, sem medo de errar. Errou, né? Tudo bem, depois na próxima prova, recupera a nota, fica lá no mercado de trabalho, e um erro, né? Uma inabilidade ali, social, pode acabar comprometendo o emprego, né? Desses profissionais. Então, a universidade é o momento de vocês testarem, de vocês treinarem para tudo isso. E aí, vocês podem ter aqui, isso aqui na UFMT, né? E aí, deixa, Gabriel, deixa que quando eles entrarem aqui, estiverem com a gente, eles vão saber muito mais que você comentou aí no final da sua fala, né? É, eu não tenho... Ah, com certeza. Deixa para eles ficarem curiosos e quererem vir. Elisema, acho que não tem nenhuma pergunta lá nos comentários, né? Se os professores quiserem fazer mais alguma colocação, quiserem falar mais alguma coisa, senão a gente encerrar a nossa roda de conversa. Se não a gente encerra a nossa roda de conversa. Querem falar alguma coisa, professor Milton? Só complementando, então, para nós encerrarmos aqui, né? Eu acho que esse canal criado pela universidade, né? é uma iniciativa super legal, porque, aparentemente, né? Eu falo pelos contatos que a gente tem externo, né? Eles veem a universidade um pouco fechada, né? E nós estamos deixando claro aqui que as portas estão abertas, é a melhor forma de definir a profissão, é conversando com profissionais, é vivenciando, né? Para que não tome uma decisão, às vezes, precipitada, e depois de dois, três anos fazendo o curso, sente que aquele curso não é o verdadeiro curso que deveria estar fazendo e muda, né? Nunca é tarde, mas esse tempo vai ficar perdido, né? Então, se vocês buscarem se informar mais sobre a profissão, conversar com profissionais, interagir aqui conosco na universidade, com os nossos discentes, né? Vocês terão elementos para tomar essa decisão de qual profissão gostariam de fazer e ela ser uma decisão assertiva, né? Então, é isso. nosso campus, né? A nossa universidade está de portas abertas aqui para vocês se informarem e virem para cá. Então, tá bom, pessoal, queria, então, novamente, agradecer a presença do professor Milton, professor Sérgio, professora Júlia, Calil, Gabriel, muito obrigado pela sua disponibilidade e disposição de vocês estarem aqui com a gente nessa tarde e por abrirem a porta, as portas, né? do curso de vocês para a nossa comunidade externa, só lembrando que todas as rodas de conversas, as palestras, elas vão ficar gravadas, disponíveis lá no nosso canal do YouTube, canal do projeto, já coloquei lá no chat para vocês e também na plataforma do nosso evento. Muito obrigada, pessoal, né? E esperamos vocês aí nesse próximo semestre ou, né? Quando tiverem, né? A oportunidade de ingressar na nossa universidade. Obrigada a todos, tenha uma boa tarde. Obrigada, gente.